Traz a pipoca que eu vou contar como é que foi meu ciclo de dianabol Alô, 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 Sonora dos Malucos Másscreta, esse canal no Youtube, fala sobre suplementos e outras paradas Sejam bem-vindos, baromas! Hoje é um dia especial, hoje é um dia muito especial Estamos comemorando aí os 70 mil inscritos aqui no canal E como eu já prometi, já tem muito tempo Toda vez que o canal chegar a 60, no caso chegou a 60, 70, 80, 90, 100 Ou seja, 10, 10 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo especial sobre Danones, Danones, Danones E vocês escolheram falar sobre Danone Hoje eu vou falar sobre Dianabol O que acontece? Eu joguei uma enquete tanto no Insta quanto aqui no Youtube E vocês me quebraram Porque um escolheu falar de Danone E o outro pediu para colocar os exames médicos que eu fiz no ciclo de Ostaplex Então nesse vídeo eu vou atender os pedidos dos Maromas com relação ao Dianabol Com relação ao Danone E depois eu faço o vídeo O próximo vídeo vai ser sobre os exames médicos Beleza, bravoado? Então vamos lá Seguinte Sem muito papo, sem bumbum, sem muita enrolação Todo vídeo que eu falo de Danone eu sempre faço a mesma ressalva Eu não sou médico, não sou nutricionista Eu não estou aqui indicando nada para ninguém Não estou falando para ninguém tomar nada Eu estou apenas passando para vocês um pouco da minha experiência De como foi que eu tomei esse esteroide anabólico E quais foram os efeitos Principalmente os efeitos positivos e os negativos Durante todo esse período Então vamos lá, bravoada Dianabol Ele eu tomei no formato de cápsulas, de comprimidos O último que eu tomei foi da marca Landerlan E era original Era um frasco com 100 cápsulas, se não me engano 100 comprimidos De 10mg cada comprimido Eu tomei aí O ciclo que eu fiz Foi muito semelhante Aquele primeiro ciclo Daquele vídeo que eu fiz Eu vou botar aqui no cards para vocês Que foi do meu primeiro ciclo Que foi Eu tomei Deca Dura Durante 12 semanas Sendo que nas últimas 4 semanas Eu mandei o Diana Eu mandei de Anabol Então eu tomei Deca Dura e de Anabol Nesse período 8 semanas somente de Deca Dura E nas últimas 4 semanas Para completar 12 Eu mandei a Diana O que acaba acontecendo, Marombada A Dianabol é um esteroide Que ele te deixa retidaço Redondão Então não adianta Tem Marombada que fala assim Ah, eu to querendo secar Eu vou mandar um Stano Eu vou mandar um Vou mandar um Clembuterol, por exemplo E vou mandar a Diana Vai dar merda Vai dar ruim, Marombada Vai dar ruim Já falo para vocês Não vai ficar legal A maioria dos Marombas Que tomam de Anabol São aqueles caras Que você chega na academia E está roliçaço O cara está grande Está forte Está defendendo Falando que o E não presta Que tem que tomar leite Vocês não ligam Aquilo ali é de Ana, Marombada Aquilo ali é de Ana Entendeu? Efeitos positivos Com relação a ganhos Ele realmente funciona Tomando direitinho Conforme aí Nesse período Eu tomei 40mg por dia Tem Maromba que toma Geralmente 40 a 70mg Tem gente que toma mais Acaba tomando um pouco mais E aí fica Retidaço Não tem jeito Os ganhos Realmente são aqueles ganhos Visuais Você consegue ver realmente Que você teve ganhos Musculares Porque é monstruoso Porém Sem nenhuma qualidade Aí você vai fazer o cutting E depois você vai Vai lapidar Para ver como é que ficou O shape Isso no caso dos homens Nos casos das mulheres Assim as Marombas Gels que eu conheço Não são muito ligadas Na de Anabol Porque acontece Ela masculiniza muito Dá pelos E realmente Engrossa a voz Dá muito problema Com relação a isso Então não é muito atrativo Para as mulheres Vocês que reclamam aí Que eu não falo Quando eu falo de Danone Eu só falo sobre homens Eu não falo sobre as mulheres Não está aí De Anabol não é uma boa pedida Para vocês Beleza? Efeitos negativos Marombada Quase todos Que vocês imaginarem Aumenta o colesterol ruim O LDL Acne Queda de cabelo Pressão arterial Eu que sou hipertenso Foi uma merda Pressão arterial Vai lá para a casa Do cacete Entendeu? Então assim Tem muitos efeitos Colaterais negativos Extremamente hepatóxicos Principalmente no meu caso Que eu tomei Comprimido Então assim Para o fígado Tem maromba que defende Falando que não é hepatóxico Inclusive na TPC Não manda selimarina Não manda nenhum Protetor hepático Me humilhe o pneu Loucura 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 Tem que fazer A TPC Tem que tomar Um protetor hepático Não só Na TPC Mas durante também É minha humilha opinião Tem que mandar alguma coisa Nem que seja vitamina E Tem que mandar alguma coisa Porque senão Vai dar ruim No período que eu tomei Eu tomei duas vezes Na minha vida De anabol Igual eu falei para vocês Lá no meu primeiro ciclo E logo depois Quando eu conheci A Diana Da Landerlan Existe um nome científico Que eu não lembro Agora eu vou postar Aqui na descrição Eu vou colocar Porque você não encontra A venda De anabol Não Esse é o nome comercial Antigo Então o nome científico Vou botar aqui embaixo Onde você encontra E é só procurar Marombada Uma ressalva Que eu faço para vocês É um parêntese Que eu vou abrir aqui Nesse vídeo Vou até colocar aqui Porque o assunto é sério O assunto é sério Marombada Há muito tempo Eu venho fazendo um vídeo Sobre danones E falando para vocês Alertando sobre a questão Dos laboratórios Já falei Já fiz um vídeo específico Sobre laboratórios underground O que acaba acontecendo Marombada Hoje você tem Diversos países Que autorizam A fabricação De esteróides anabólicos Para utilização esportiva Para utilização estética No Brasil É apenas questões médicas Por isso que tem que ter receita E tudo mais A Landerlão Por exemplo No Paraguai É autorizada É liberada Lá funciona Você tem também Laboratórios russos Chineses A China está Anos luz A frente da gente Lá é realmente autorizado Não quer dizer Que não tenha Laboratório underground Tem sim Como tem Tem bastante Mas Com relação aos autorizados Lá também Tem bons Laboratórios Ótimos laboratórios Especificamente Aqui no Brasil Infelizmente Os laboratórios Estão indo embora Estão vazando Por que acaba acontecendo? Não só por causa da legislação Como também A marombada aqui Faz muita merda Então assim Queimou o número do laboratório Isso Abre uma brecha Para os laboratórios underground Tá Nem todo laboratório underground É ruim Mas a grande maioria Tá dando problema Eu vou postar aqui embaixo Um link De uma matéria Sobre o estouro De um laboratório Um laboratório famoso Diga-se assim Que deu ruim A polícia foi lá Estourou E vocês podem verificar Que não tem Assepsia nenhuma Nenhuma Os produtos sendo feitos Sendo fabricados Ali ao lado de um vaso Ali no banheiro Ou seja É isso que você está Mandando para dentro Entendeu? É isso que você está Mandando para dentro Então assim Vai fazer a coisa Faz a coisa séria A coisa certa Procura um laboratório Autorizado Um laboratório bacana Que realmente Não vai te dar problema Beleza? Porque marombada Quer ou não É a sua vida Você está botando em risco Não por causa Do estalagem em si Mas por causa Da sua qualidade E principalmente Da sepsia Que é primordial Eu vou até chegar Mais perto Para falar a vocês Tete a tete Olho no olho É primordial Porque senão É caixão vela preta E tchau Adeus mamãe Beleza? Então muito cuidado Marombada Eu faço essa ressalva Para vocês E com relação A Diana Ball Da minha humilde opinião Vale a pena? Marombas Assim Tem coisa melhor Tá? Tem coisa melhor Não é caro Esse da Landerland Se não me engano Está a 100 reais Você encontra aí a 100 reais Se mandar manipular Mandar fazer Hoje no Brasil Não é permitido Tá? A legislação não permite Mas enfim Eu não sei amanhã Pode ser que libere Antigamente era liberado Então assim Depende muito Com relação A se vale ou não a pena Vale a pena Vale a pena Para você ter Eu acredito assim Aquele maromba Que é muito franzino Não consegue ganhar massa Não consegue se desenvolver Naturalmente Pô Manda Esse ciclo que eu fiz Por exemplo Deca dura Ediana Para mim foi perfeito Consegui ganhar uma carcaça Sem qualidade Garrafa Braço de garrafa pet Mas Depois eu fui lapidando Isso tem muito tempo Né Marombas Isso aí é Muito, muito tempo Beleza? Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado Se eu não deixei de falar alguma coisa Posta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Vamos crescer Vamos Crescer Juntos Marombas E Saúde Aquele momento Bebam água Tomou Danone Bebam água Quem já tomou Diana Posta aqui embaixo Como foi seu ciclo Se os ganhos foram bons Se não foi Se gostou Se não gostou Eu quero aprender com vocês Beleza? Então é isso aí Obrigado Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Confira os vídeos E logo por cima Voltaremos com mais suplementos Mais dicas E muito mais novidades Desse mundo Marombas Que tanto gostamos Tamo juntos Aquele abraço Há, 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 há E aí